Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, nesta terça-feira, 26 de janeiro de 2016. Ô, Júnior, você tem dupla face aí, não? Ninguém tem dupla face aqui, né? Quer dizer, alguns têm, né? No programa de hoje, você vai terminar aí esse tour, né? Pelo batalhão da Polícia Militar, onde fica o grau, né? A emergência, o resgate do grau. Você vai ficar sabendo também os casos extremos, como inclusive a amputação de um membro inferior num desses resgates aí. E quem é a doutora Eliane e quem vai contar isso pra gente? A outra ocorrência é um homem que foi preso após roubar o carro e invadir duas casas. Além de roubar o carro, a gente não sabe nem dirigir, né? O cara mete a mão no carro, rouba o carro do outro, não sabe nem dirigir, né? É lambão pra caramba, né? Aí a polícia põe a mão no cara, prende o cara, o sujeito fala o quê? Eu juro! Eu juro! Brincadeira um negócio desse, hein? Só por Deus e muita oração. Mandar um alô aqui pro Chacrinha. Alô, Chacrinha! O Chacrinha é outro, é outro Chacrinha. O Chacrinha é um dos advogados renomados aqui na região do Vale do Paraíba, causa no Rio de Janeiro, São Paulo. E meu amigo, digo-se de passagem, conhece da nossa trajetória. E ontem eu estive conversando pra convidar você, viu, Chacrinha, pra vir aqui ao programa, pra gente falar um pouquinho dessas mortes que vêm ocorrendo na nossa região. E aí a gente aproveita pra falar de uma outra história que você também já sabe. A gente já une o útil ao agradável. E o Chacrinha tem história pra contar. Eu entrei ontem no consultório do Chacrinha, advogado, assim que ele é conhecido, né? Eu falei, eu tirei o sapato. Falei, eu vou tirar o sapato pra entrar aqui, Chacrinha, porque pelo amor de Deus, né? É um escritório fantástico. Parabéns, viu, pelo trabalho que você vem realizando como advogado e um advogado que tem o meu respeito. Obrigado aí por ser meu amigo. Bom, eu queria saber o que você está fazendo que ainda não foi aproveitar a maior venda de móveis da história. É possível, né? Que ainda tem gente que não foi aproveitar o limpo estoque Marabras. São móveis de qualidade pra sala, pro quarto, pra cozinha e muito mais. Tudo com preço de custo, viu? Preço de custo, entendeu o que eu tô falando? Preço de custo mesmo. E pra facilitar ainda mais, você pode pagar em 10 vezes sem juros. Olha só, em 10 vezes sem juros. É muito fácil. Você não pode perder de forma nenhuma. Tem que correr. Sair correndo pro limpo estoque Marabras, porque já tá acabando, né? São os últimos dias e não vai sobrar absolutamente nada, viu? Eu tô já alertando você aqui. As lojas estão bombando, olha, cheio de gente. Porque é tudo preço de custo. Tá mais barato do que nunca, minha gente. Você tem que aproveitar. Você que me assiste agora tem que aproveitar. E é tudo em 10 vezes sem juros. Aproveite. Amanhã acorde bem cedo e corra para aproveitar os últimos dias do limpo estoque Marabras. Preço menor, ninguém faz. Preço menor, ninguém faz. Aqui tem os cadres para ajudar a retirar os ferrados. São as talas. O cadre, ele é um equipamento que a gente coloca para estabilizar, mesmo sentado na ferrada. Coloca para estabilizar a coluna, fecha a cadeirinha. Chama de tala cadre. Tá certo ou tá errado? Não, deixa de estar certo sim. Então a gente leva o infantil e o adulto. Aqui estão os capacetes de altura, que algumas vezes se precisar descer, fazer um rapel. Isso para as vítimas? Não, nosso. Fazer um rapel. Então a gente tem os capacetes, as luvas, o monitor, que é um desfibrilador e a gente também utiliza para marcar passo subcutâneo, se for necessário, se fizer um bloqueio. Pessoas, até título de curiosidade, eu já falo, a gente chega com isso aqui e eles falam, ai que bom, vai dar choque e vai... nem sempre a gente pode dar choque. A gente tem ritmos do coração que são possíveis de choque, algumas arritmias e outros que não são. Se a vítima estiver em parada, a gente não utiliza para desfibrilar, a gente utiliza para monitorizar se ela está respondendo as drogas, a massagem cardíaca. Tem outras funções? Sim. Então, porque todo mundo acha, ah, nem chocou, porque ele não era um ritmo de choque, então não era necessário fazer isso, né? E é o profissional que sabe disso. É. O restante aqui? A gente tem aqui o oxigênio portátil, que a gente leva, porque muitas vezes a ocorrência está longe de onde o águia está pousado, então a gente tem que ter um oxigênio, que depois, né, da intubação e o oxigênio é sempre complementar. As outras mochilas, que são as mochilas de procedimento, então a gente drena o tórax lá na ocorrência mesmo. Outras vezes a gente só funciona para melhorar, né, tirar de um pneumotórax hipertensivo e dar tempo de chegar ao hospital para drenar. Olha, é um bom, belo trabalho. E eu gravei com a doutora Elaine, foi em 2014, né? Em 2014 eu gravei com a doutora Elaine, essa que falou agora há pouco aí, e ela falava, né, com muita propriedade. Quando o helicóptero vier para São José dos Campos para funcionar como resgate, isso vai melhorar e muito a vida da gente, a forma de chegar em determinados locais de difícil acesso, como represa, montanha, por exemplo. Como é que vai chegar uma viatura na montanha, né? Cair um avião, por exemplo, no topo da montanha. Como é que isso ocorre? Só através do helicóptero realmente, né? E vários socorros já fizeram, pessoas na pedra, que não conseguiu, que se escorregou, caiu, estava ferido. Então é um trabalho impressionante e a doutora Elaine sabe muito bem fazer esse tipo de trabalho. É treinada para isso. Parabéns, doutora Elaine, parabéns em verdade e a toda a sua equipe. E quero agradecer aqui a coronel Nicolux Caquetes, que nos ajudou, né, que facilitou para a gente aí a nossa entrada. Tem a coronel Nicolux que vai falar isso, acho que fala amanhã, né, para encerrar. A coronel Nicolux tem ainda a coronel Nicolux, que ela encerra essa matéria. Amanhã ou depois a coronel Nicolux encerra, porque nós fomos na casa dela, força de expressão, né? Fomos lá onde ela toma conta, que é no CPI 1, e ela franqueou a nossa entrada. Obrigado, coronel. Bom, agora eu tenho um recado importante para você que nos assiste e quer melhorar de vida. A Uniplan, centro universitário do Grupo Objetivo, um dos maiores grupos educacionais do Brasil, acaba de chegar na nossa região. Na Uniplan, você tem aulas diárias, com professores qualificados, numa estrutura completa e com a melhor relação custo-benefício do mercado. Mensalidades de apenas R$ 199,00. E não é pegadinha não, viu? Você paga apenas R$ 199,00 mensais, estuda em uma instituição credenciada pelo MEC, com aulas diárias, e termina a sua formação superior sem dívidas e pronto para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Olha que maravilha! E quer saber mais? As inscrições para o vestibular são gratuitas. Para maiores informações, para saber o horário do curso, o que você precisar saber, vai pegar o telefone agora e vai ligar 0800-72-50-045. 72-50-045. Ou acesse o site aqui, você pode, .com.br. Ou, se preferir, pode ir até uma das unidades. Uma delas fica em Guaratinguetá, no Colégio Objetivo, a Avenida Juscelino Kubitschek, número 957. E tem também em Taubaté, viu? No Jardim das Nações, na Rua Benjamin Constante, número 79. Então, venha para a Uniplan. Aqui você pode. Tony Blade. Ser bombeiro é fazer de tudo, né? Para lidar o melhor possível com situações extremas. É ajudar da melhor forma possível. Um exemplo é o caso de amputação que a doutora Elaine Camargo e a equipe tiveram que enfrentar. Imagine você, a vítima ali, sofrer um acidente, presa em ferragem e ter que amputar a perna da vítima no local. Já parou para pensar? Pois é, a doutora Elaine já fez isso. Porque era a vida da pessoa ou amputação. E essa decisão tem que ser na hora. Algumas vezes nós temos outros procedimentos cirúrgicos que são necessários. Eu já tive que fazer, completar uma amputação, porque a perna ficou presa. Teve que fazer isso no local. E a gente precisava tirar a vítima, porque ela estava pendurada e só estava pelos tecidos moles da perna. Então a gente teve que... Nesse ponto, a vítima inconsciente, consciente, ela sedada. Como é que é feito isso na hora? Ela estava... Essa estava consciente. Porém, a hora que a gente conseguiu tirar... Tudo muito rápido, né, doutora? Tudo muito rápido. E infelizmente, Tony, o resgate, a gente está muito sozinho. Não tem um outro profissional para você dividir aquela decisão, nada disso. Então, são decisões que talvez, no momento, é a decisão única que podia ser tomada. E que depois, no outro dia, ela vai ser julgada. Então a gente tem que ter muito cuidado, é muito critério para julgar o trabalho do dia anterior. Que você não estava lá. Você não sabe em que condições estava. Se estava chovendo, se estava escuro, se a vítima estava morrendo. Então, assim, eu acredito muito que o profissional que está ali, que tomou aquela decisão, ele pesou, em poucos minutos, o que era o melhor para aquela vítima. Então, aí, assim, é difícil. Não que isso seja fácil depois. Essa vítima, em especial, que eu te falei, da amputação, eu fiquei, depois, chocada. Fiquei, será que foi isso mesmo? Que eu devia ter feito isso mesmo? E, uns meses depois, essa vítima foi ao quartel. Ele já estava na fase que ia começar as próteses. E ele falou, a minha vida mudou, porque agora eu trabalho na empresa, na parte de acidentes da empresa. Tenho uma vida normal. É uma decisão ali que não dá para pensar muito, né? É resolver o problema e tirar a vítima daquele local. É resolver o problema e tirar a vítima. Graças a Deus que ele, depois que ele falou isso, para mim, como pessoa, foi mais fácil. Foi a melhor coisa a fazer. Afinal de contas, assim como a doutora Elayna, a doutora Bianca, os médicos, o doutor Danilo Stanzani, os médicos competentes, o Danilo Stanzani foi que montou o resgate-saúde em São José dos Campos. Então, a decisão é muito rápida. Então, ali você tem que decidir, o profissional tem que decidir a vida ou a amputação, nesse caso, né? E aí a decisão é muito rápida e eles são competentes para isso. Chama o intervalo que a gente volta já. Tchau.